Viemos às ruas de Jiparaná, passando em frente aos tempos, notamos que todos estão fechados, seguindo a orientação da OMS, Organização Mundial da Saúde. Os tempos estão fechados devido à pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, essa doença que tem vitimado muitas pessoas pelo mundo. Só no Brasil já são mais de 240 pessoas vitimadas. As igrejas estão fechadas, por ser um lugar que concentra grandes aglomerações de pessoas, pode ser um foco, pode ser um lugar para disseminar esse vírus mais rapidamente. Nos últimos dias, vemos várias discussões, vários questionamentos se a igreja deve ou não abrir. E todos os líderes aqui em todo o país entram em um consenso de fechar os tempos. E as pessoas procuram as igrejas para procurar oração, uma palavra, e não estão encontrando. Mas também estão acontecendo os cultos online. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor, o rei está voltando, o rei está voltando, a trompeta está soando, o meu nome... Andando pelas ruas, encontramos com um pastor de uma igreja que saiu de um período de orações. E o entrevistamos. Boa noite a todos, a paz seja com todos os irmãos e a todos que estão assistindo neste momento. Sobre o decreto, nós sabemos aí que nós temos que cumprir as ordenanças dos nossos governos, porque assim como ele desimpôs a nós, nós temos que cumprir com isso. Nós temos que ter esse cuidado, prevenção, porque nós sabemos que esse vírus, na verdade, não é brincadeira. Só que Deus está no controle de todas as coisas. Então, que a nação, que a cidade de Paraná, o estado de Rondônia e todo o Brasil e o mundo possa se humilhar diante do Senhor, para que Deus venha com as mãos poderosas e ter misericórdia do seu povo e arrancar esse vírus. Porque eu acredito que Deus não perdeu o controle de nada. Então, vamos clamar ao Senhor, assim como diz na palavra do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e se arrepender dos teus pecados. O Senhor vai ouvir este povo, vai ouvir o seu clamor. Então, eu convido a todos, não só os cristãos, mas todos, a aclamar pelo Senhor, porque Deus tem resposta para as nossas vidas. O rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os remidos vão subindo e a festa celestial Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual Ao som de muitas águas, nós ouvimos em toar Aleluia, sal cordeiro, vamos indo para o lar O rei está voltando, o rei está voltando A trompeta está soando O meu nome a chamar Se o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar